Música Como é que faz essa carga fina aí embaixo e larga essa em cima né moço? É a física né? O cara que faz essa carga ele soltou física É? É, pô, corta o vento Tá, tá buvando aí Pois é não? Carga puxa né? Toma com equilíbrio Isso é pra compensar mais compensar mais o cara ganha dinheiro Bem feito também né? O cara calcula certinho né mano Eu tô bem dividido Mais um vídeo pro canal